uma função, e neste momento vou referir-me a isto em termos muito abstratos, é algo em que temos um objeto, em que temos um objeto e vamos inserir esse objeto, vamos olhar para esse objeto e iremos fazer qualquer coisa a esse objeto. E com base nesse objeto, irá produzir uma determinada imagem. O que é um exemplo de uma função? Poderia ter algo como f de x, e normalmente x é a variável utilizada para o objeto de uma função, e o nome de uma função, normalmente o f é a letra mais utilizada, mas vamos ver que também podemos usar outras. Bem, mas podemos ter f de x é igual a, vamos supor, x ao quadrado, se x for par, e vamos supor que é igual a x mais 5 se x for impar. O que aconteceria se o objeto desta função fosse 2? Bem, a forma de sabermos isso é calcular o valor de f de 2, ou seja, vamos inserir o 2 na nossa função f. E onde quer que vejamos este x, esta variável, podem de certo modo usar como marcador de posição. Vamos substituir pelo objeto. Então, vejamos, se 2 é par, fazemos 2 ao quadrado. Se 2 é impar, fazemos 2 mais 5. Como 2 é par, vamos fazer 2 ao quadrado. Neste caso, f de 2 será 2 ao quadrado, ou seja, 4. Agora, quando seria f de 3? Bom, mais uma vez, sempre que virmos esta variável, vamos substituí-la pelo nosso objeto. Substituí-la pelo nosso objeto. Então, f de 3, 3 ao quadrado, se 3 é par, 3 mais 5, se 3 é impar. Como 3 é impar, será 3 mais 5. Será igual a 8. Agora podem dizer, ok, isto é engraçado. Esta é uma forma interessante de definir uma função. Uma forma de trabalhar estes números. Mas também poderia ter feito isto com algumas expressões algébricas usuais, especialmente se me deixarem utilizar as chavetas. O que pode uma função fazer que não seja possível expressar com as ferramentas tradicionais que já conhecemos. Bom, até podiam fazer uma função como esta. Deixem-me parar de utilizar f de x, só para vos mostrar que a notação é mais geral do que isso. Podia dizer, h de a é igual a... é igual ao próximo maior inteiro próximo maior inteiro que começa com a mesma letra, com a mesma letra que o inteiro A. E vamos assumir que estamos a designar os inteiros em português. Dado isso, o que será h de... o que será h de 2? Bom, o 2 começa com o D. Qual é o próximo maior número inteiro que começa com o D? Bom, será igual a... será igual a 10. Agora, o que será h de... não sei. Vamos pensar sobre isto. h de 8. É igual a quanto? Bom, 8 começa com o O. O próximo maior inteiro que começa com o O não é 9, 10... será 11. Como podem ver, uma função é uma ferramenta muito, muito, muito geral. Esta função h, que agora definimos, para a calcular, temos de olhar para a primeira letra da palavra em português do número inteiro que está como argumento da função. Então, isto está a fazer-se realmente, realmente estranho. Agora, nem todas as funções têm de ser assim tão estranhas. De facto, já trabalharam com funções, já viram coisas como... já viram coisas como y é igual a x mais 1. Isto pode ser visto como uma função. Podíamos escrever isto como y sendo uma função de x que é igual a x mais 1. Se o objeto for... Deixem-me escrever desta forma. Por exemplo, quando x é zero, podemos dizer que f de zero é igual a... Bom, temos zero, adicionamos 1. É igual a 1. f de 2 é igual a 2. Já fizemos isto anteriormente. Já fizemos coisas onde dissemos... Bom, deixem-me fazer uma tabela com os x e os y. Quando x é zero, y é 1. Quando x é 2... Ah, desculpem. Fiz aqui um pequeno erro. f de 2 é igual a 3. E já fizemos isto anteriormente com tabelas onde colocámos os valores de x e y. Quando x é zero, y é 1. Quando x é 2, y é 3. Poderiam dizer... E qual foi o objetivo de usar a notação de função para dizer f de x é igual a x mais 1? O objetivo é pensar nisto em termos mais gerais. Para algo como isto, não seria necessário introduzir notação de funções. Mas não faz mal introduzir notação de funções porque faz com que fique mais claro que a função pega num objeto, pega no x e nesta definição trabalha nele. E diz... Ok, x mais 1. E depois, produz mais 1 do que ele. Então, aqui, qualquer que seja o objeto, a imagem é mais 1 do que o objeto. Agora sei o que estás a perguntar. Ok. Então, o que é que não é uma função? Bom, lembrem-se, dissemos que uma função é algo que pega num objeto e produz apenas uma possível imagem para um dado objeto. Por exemplo, e deixem-me arranjar uma forma visual de pensar numa função desta vez. Ou uma relação, devo dizer. Digamos que temos aqui o nosso eixo y e este aqui é o nosso eixo x. Deixem-me desenhar aqui um círculo que tem raio. Deixem-me desenhar aqui um círculo que tem raio 2. Então, é um círculo de raio 2. Isto é menos 2. Isto é 2. Isto é menos 2. Então, o meu círculo está centrado na origem. Tem raio 2. É o melhor que consigo fazer para desenhar um círculo. Deixem-me preencher. Então, isto é um círculo. A equação deste círculo será x² mais y² igual ao raio ao quadrado. É igual a 2², ou seja, é igual a 4. A questão é, será esta relação entre x e y que escrevi aqui como uma equação? Aqui desenhei visualmente todos os x e y que satisfazem esta equação. Será esta relação entre x e y uma função? e podemos ver visualmente que não será uma função. Escolham um determinado valor de x. Digamos que x é igual a 1. Digamos que x é igual a 1. Existem dois possíveis y que estão associados a ele. Este y aqui em cima e este y aqui embaixo. Poderíamos ainda resolver isto olhando para a equação. Quando x é igual a 1, obtemos 1² mais y² é igual a 4. 1 mais y² é igual a 4. ou, subtraindo 1 a ambos os lados, y² é igual a 3. Ou y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Isto aqui é a raiz quadrada de 3. Isto aqui é menos a raiz quadrada de 3. Então, nesta situação, esta relação onde inserimos um 1 na nossa pequena caixa e associamos a 1, associamos tanto a raiz quadrada de 3 como menos a raiz quadrada de 3, isto não é uma função. Isto não é uma função. Não podemos associar a um dado objeto duas imagens diferentes. Apenas podemos ter uma imagem para um dado objeto.